E agora vamos aos destaques do mercado de soja e de milho na Bolsa de Chicago. Sétimo dia seguido de queda para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Os valores estão pressionados pela ampla oferta global. Por conta da produção aqui no Brasil e na Argentina, o mercado de soja não encontra espaço para se recuperar e com isso os preços voltam a subir. Você acompanha agora como ficaram os valores. Contrato de março a US$ 9,87 por bushel, cai 0,90% em relação a ontem e chega ao menor patamar desde o dia 14 de outubro. Contrato de maio a US$ 9,99 por bushel, recua 0,67%. Para julho, o preço da soja fica em US$ 10,09 por bushel, a queda é de 0,66%. E agosto, a US$ 10,10 por bushel, tem queda de 0,68%. Além da superprodução aqui no Brasil e na Argentina, a expectativa ainda é de aumento na área plantada nos Estados Unidos. Então a demanda aquecida não consegue sustentar os preços da soja. Já os preços do milho, após seis dias seguidos de queda, hoje se recuperaram. Apenas o contrato de março caiu 0,21% e encerrou o dia negociado a US$ 3,53 por bushel. Já para maio, US$ 3,62 por bushel, alta de 0,34%. Julho, a US$ 3,69 por bushel, tem alta de 0,33%. E setembro, a US$ 3,76 por bushel, sobe 0,26%. Esses preços do milho subiram por uma especulação no mercado de que a China voltaria a comprar milho e aí a demanda aumentaria. Já aqui no Brasil, os preços voltaram a cair. Contrato de março a R$ 34,56 a saca, queda de 1,37%. Maio a R$ 30,53 a saca, cai 1,5%. O contrato de setembro já chega a R$ 29,57 a saca, uma queda de 0,61%. Mesma queda para o contrato de novembro, agora a R$ 29,85 a saca de 60 quilos. Preço do milho aqui na BMF Bovespa para o segundo semestre já volta a ficar abaixo dos R$ 30 a saca.